Felipe Coutinho vai bater o escanteio pela ponta direita, ele ajeita a bola, camisa 30 do Vasco da Gama, caneta direita na bola, bateu pelo bota pra dentro da grandeira, passou pelo primeiro, vai entrar e entrou! Gol! O machão da Gama! Ti, Ti, Tiago Martinelli! A bola vadia na pequena área, fechou todo o ataque do Vasco, Tiago Martinelli com a camisa 44, tocou rasteirinho no fundo do barbote escorando, abrindo a contagem aos 13, 13, 13 minutos do segundo tempo, Tiago Martinelli com a camisa 44 agora! Machão da Gama, um! Fluminense zero, valeu! Olha o Fluminense zero de novo, lá vem o Elidão Silva, perde a bola, perdeu de Fagner, agora Felipe Coutinho, empurrou, Carlos Alberto, Dodô, vai entrar livre, pode marcar Dodô, sai o goleiro, apontou, atirou e entrou! Faz gol! Do machão da Gama! Faz gol! Tô, 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 bateu o rastarinho por baixo do goleiro Rafael, bola chorando no fundo do barbante, Tô, tô, o segundo do machão da Gama! Faz gol! Aos 42, 42 agora! Faz gol! Faz gol! Fulminense zero! Fulminense zero! Ainda Carlos Alberto, bate pra dentro do primeiro, deu um chequinho na meia, prendeu demais a bola, pediu o Fagner, entrou na área, ajeitou, apontou, tirou e entrou! Faz gol! Gola, um goleiro, um goleiro, um goleiro, um goleiro! Faz gol! Fafá, Fafá, Wagner! Um balaço na descida do Vasco, a jogada de Carlos Alberto, Wagner recebeu na meia-direita, dentro da grande área, um balaço do barbante aos 48, 48! Machão da Gama 3! Faz gol! Fulminense! Fizeram o adeus!